de volta aqui com vocês para a gente continuar falando sobre liderança e comunicação é o nosso bom dia para todos vocês aí de São Santo Antônio de Lisboa, para São João da Canabrava, para o Marcos Ricardo, para Maria Clara, para o Antônio, para o Guilherme, enfim, para todos vocês e o nosso bom dia a professora Fátima também acompanhando, muito bom, estamos voltando e vamos continuar aqui com vocês falando sobre liderança e nós estávamos falando aí sobre os três tipos de liderança, básicos de liderança a liderança, vimos aí a que está centrada na tarefa, a liderança centrada na tarefa, é aquela que se preocupa muito com a execução da tarefa ou também com os resultados, aqui pessoal, nós temos aqui é o tipo de empresa que tem, são ocupações mais restritas, ou seja, aqui o grau de instrução das pessoas, essa ocupação mais restrita entendo assim, o grau de instrução ou de qualificação é mais restrito, então são tarefas mais simples, básicas mesmo e há uma padronização bastante grande e tem um ritmo baseado em padrões de produção aqui pessoal, é utilizado muito em esteira de produção, imagina só, você tem uma esteira de produção vamos ver assim, vai produzir moto, bicicleta e cada um exerce uma parte da atividade, é bem padronizado mesmo então tem um ritmo aqui, não tem muito espaço não e veja que nesse caso, a liderança aqui vai estar mais focada na liderança autocrática aqui está preocupada apenas com o trabalho, de conseguir que as coisas sejam feitas de acordo com os recursos disponíveis já a liderança centrada nas pessoas, ela se preocupa com aspectos humanos dos subordinados e procura manter uma equipe de trabalho atuante participando, com participação nas decisões aqui pessoal, nós temos aqui, a ênfase aqui está mais em pessoas com grupos de trabalhos que ajudam subordinados e tudo mais aqui é muito comum utilizar em projetos de pesquisa você quer desenvolver então aqui é mais democrático a coisa, a participação das pessoas são mais importantes também tivemos aí algumas pesquisas que colocaram a baixa eficiência de chefias por líderes orientados para tarefas geralmente chefias que são orientadas para tarefas, ou seja, aquele líder que está preocupado mais ser autocrático foi constatado em pesquisas que tem menos produtividade, baixa eficiência e assim, a gente pode dizer que as pressões que se fazem nas pessoas no curto prazo, a liderança pode até obter bons resultados ela pode até obter bons resultados mas com o passar do tempo, começa a desgastar muito e aí perde eficiência então é mais no curto prazo a liderança mais chefiada a médio e longo prazo a insatisfação vem e o trabalho começa a ter problema aqui pessoal, essa questão aí tem muito lá no filme Tempos Modernos, lá do Charlie Chape coloca muito essa questão aqui da liderança bastante autocrática já aí pessoal a desabordagem da liderança segundo o Black Maltz ele fez uma grade para gerencial e colocou as ênfases duas ênfases aí para analisar o grau que está sendo atuado então olha a ênfase na produção ele fez um eixo e fez o outro eixo na ênfase da veja que a ênfase da produção está no eixo X e a ênfase nas pessoas está no eixo Y e aí pessoal ele fez fez quatro pontuações fez quatro pontuações e colocou o seguinte olha aqui o estilo que ele chamou 1.1 dando aqui uma uma anotação 1.1 busca um esforço mínimo para que o trabalho seja feito seja feito e é suficiente para manter o membro na equipe então estilo altamente autocrático está aqui o estilo deu a composição 1 no outro extremo no outro extremo com alta ênfase na produção e alta ênfase nas pessoas veja assim pessoal que aqui você tem uma escala de 1 até 9 e aqui também 1 até 9 então quando você tem no ponto 1 9 no ponto 9 com 9 isso aqui é lembrando lá da matemática então busca um comprometimento interdependência entre as pessoas por meio de um interesse comum com objetivo alocado então aí são os dois extremos e aí temos os outros intermediários as posições intermediárias aqui o ponto 1 com 9 aqui vai ter aqui uma atenção focada nas necessidades das pessoas pois relacionamentos satisfatórios provocam um clima agradável então veja que aqui pessoal esse grau aqui ó tá vendo é o 9 aqui é um grau de ênfase nas pessoas já no outro extremo 9.1 você vai ter um alto grau de ênfase na produção e menos nas pessoas aqui a eficiência da pessoa depende apenas do arranjo das condições de trabalho de modo que as pessoas interfiram o mínimo possível aqui é linha de produção mesmo e aqui na posição central na posição intermediária coloca que o desempenho é possível graças ao equilíbrio entre conseguir que o trabalho seja feito e a moral da equipe seja também razoável tá então essa grade aqui pessoal é importante porque o líder ele vai ora tá mais pra um lado ora mais pro outro depende das circunstâncias do tipo de pessoa então ora ele vai tá mais focado na produção ora vai tá focado mais nas pessoas então ele vai tá balanceando isso aí né bom aqui eu só coloquei essa forma descritiva é o mesmo que tá lá no gráfico só pra vocês terem aqui ó o 9.1 e o 9.9 os extremos estão todos aqui tá só pra vocês terem de forma literal o que a gente comentou a respeito lá no gráfico né e aí você como administrador você deve fazer uma análise do estilo né utilizando pode usar ali aquela grade né pra ver melhorar o seu desempenho e isso você faz essa avaliação veja assim pessoal você fazendo a comparação do teu estilo né de administração e dos seus subordinados e a maneira que deveria administrá-lo né e buscar caminhar em direção ao 9.9 ou seja um estilo de excelência tá então aqui ó você vai procurar tá aqui vamos voltar lá no gráfico então você deve tá procurando né esse ponto aqui né valorizar bastante ênfase na pessoas mas também ênfase na produção né então você teria um ponto né lá onde você tem maior ênfase na pessoas e maior ênfase nas nas tarefas e nas atividades é isso que é o buscar a excelência quando se tá atuando como líder tá esse outro autor aí o Red né fez um modelo da de eficácia gerencial e afirmou né que o comportamento gerencial pode ser orientado por dois aspectos né segundo Rodin aqui a orientação do modelo de eficácia né olha aqui a orientação para a tarefa aqui o líder se preocupa exclusivamente com a tarefa ou então orientação para as relações veja aqui o Likert lá colocou em relação as pessoas aqui o Rodin colocou em relação a orientação mais para os aspectos mais relacional tá a relação com as pessoas né e aqui nesse caso o líder se preocupa mais ou seja praticamente exclusivamente com o relacionamento com as pessoas que trabalham com ele e aí também fez lá uma grade também né um gráfico que colocou aqui orientação para a tarefa e orientação para as relações veja só que quando você tem um baixo baixa orientação para a tarefa e baixa orientação para as pessoas você vamos botar de outra cor aqui vai ficar melhor você vai ter baixa orientação para a tarefa e baixa orientação para as pessoas você tem aqui separado né é uma orientação deficiente para as relações e orientação também deficiente então aqui é praticamente inerte nenhuma coisa nem outra né quando você tem também uma baixa orientação para as relações mas também alta orientação para as tarefas você tem aqui que ele é dedicado né são as orientações para as relações interpessoais vai ser deficiente porém ele está concentrado na tarefa tá da mesma forma se nós temos baixa orientação para a tarefa e muita orientação para as relações né você vai ter que ele vai estar mais ou praticamente exclusivamente com as relações e é deficiente enquanto quanto a relação das tarefas tá bom aí temos né quando ele vai estar altamente orientado para as relações e altamente orientado para as tarefas então é uma orientação integrada tanto nas relações quanto nas tarefas e aqui se busca é onde se busca a excelência então vocês devem vamos até mudar de cor porque esse é o caminho que vocês devem estar procurando né é a questão da integrada né ter boas relações com as pessoas também lá ênfase nas pessoas mas também não esquecer das tarefas ou das atividades uma boa liderança né produz eficácia gerencial tá e o o grau que o administrador alcança é exigência de produtos né na posição ou resultado de uma posição da empresa veja só nós temos aí que dar uma olhada na teoria tridimensional e nós temos aí que os líderes aí tem três habilidades básicas né três habilidades básicas de uma liderança eficaz gerencial uma delas é sensitividade situacional ou seja é a capacidade que se tem de diagnosticar e perceber as situações e quais são as forças que estão atuando na cada situação é saber diagnosticar mesmo opa né o que que está acontecendo é ele já ter essa sensibilidade de perceber e diagnosticar exatamente o que que está acontecendo no outro diapasão nós temos aqui a flexibilidade de estilo que está relacionada à adequação às forças que atuam em cada situação né aqui pessoal é o que a gente diz assim é um jogo de cintura saber né ter jogo de cintura né e por fim aqui nós vamos colocar aqui para vocês né que é a destreza de gerência situacional né que pessoal aqui é gestão situacional né é tá desse jeito então eu tenho que modificar para é para estar constantemente se alterando se modificando se adequando à situação daquele dado momento a eficácia gerencial pessoal normalmente ela é avaliada né enquanto aos resultados né não é pelas entradas né essa avaliação ela é avaliada em termos de resultados e não da quantidade de insumos que utiliza né mas é aquilo que o o administrador consegue ah não é eu não avalio pela quantidade de tijolo que eu uso não avalio pela quantidade de casa e não é a quantidade de parede que eu estou fazendo é a quantidade de casa mesmo que eu estou fazendo tá e a eficácia é o resultado ou o produto ou o desempenho em vez de insumo não é aquilo que o administrador faz mas aquilo que obtém resultado em outras palavras pessoal vamos imaginar uma situação de uma construtora né não é o que o administrador tá mandando o pedreiro fazer nem nada não é ele é avaliado por quantas casas ele concluiu né é é avaliado por exemplo se ele for lá do setor financeiro ele é avaliado pela condição lá que ele tem né de operações financeiras que fez né quanto ele obteve de resultados mesmo né mas só que vocês tem que entender o seguinte pessoal o líder na verdade ele não faz né mas ele obtém resultados né por meio de pessoas tá veja só a num contínuo de liderança né nós temos aí que uma analisando pela uma abordagem situacional nós temos aí vários padrões de 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 liderança e cada cada tipo de comportamento está relacionado ao grau de autoridade utilizado pelo líder ou grau de liberdade que é concedida aos seus subordinados né e o comportamento do gestor vai estar em manter um alto grau de controle sobre os subordinados em um extremo e no outro extremo ele ter ampla liberdade veja que aqui ele tem ó amplo controle né alto grau de controle ou alto grau de liberdade a gente fez aqui um mapinha pra vocês né o professor tá muito pequenininho aí aumenta esse negócio aí que senão não dá pra ler aí a gente aumentou pra vocês aí né e veja aqui ó quando nós temos uma liderança que é centrada no gestor né aqui ó ela tá usando a autoridade do gestor né e aqui é o tipo líder autocrático né é o líder que toma decisão né ele que comunica no outro extremo nós temos aqui que tá centrada no subordinado veja que há um uso de liberdade pelos subordinados e aí que permite que os subordinados atuem dentro dos limites definidos é mais para o laissez-faire e nos pontos intermediários veja que aqui nós estamos nesse gráfico aqui a gente colocou pra vocês né ele tem uma linha que divide aqui né é isso feita essa linha de divisão e veja que aqui nós temos um grau aqui diferente ó opa por que que apagou vamos botar de novo ó apagou não sei por que então a gente vem aqui olha aqui ó então aqui eu tenho né vai diminuindo o grau de autoritarismo aqui da do autocrático até chegar no outro mas veja pessoal né vamos apagar de novo que eu quero mostrar aqui uma coisinha veja pessoal que é em nenhuma das duas circunstâncias tá em nenhuma das duas circunstâncias ele zerou olha só não zerou então sempre mesmo que haja uma centralização no gestor vai ter um pouco também de autonomia do subordinado porque tem uma relação um com o outro tá e aqui vocês vão ter vários pontos intermediários né entre o mais centrado no subordinado e o mais centrado no gestor veja só né é o que a gente já colocou que nenhum dos extremos é absoluto né pois nunca se consegue fazer uma autoridade ou uma liberdade de forma ilimitada sempre nós vamos ter uma liberdade com uma responsabilidade alguma coisa ou uma autoridade com alguns limites também né e aí pra gente poder isso pra gente poder é cadê voltando aqui isso voltou beleza né pra gente escolher as forças no gestor são as tá ligadas características nele de personalidade convicção e competição e e a sua posição hierárquica quando nós estamos olhando do ponto de vista das forças dos subordinados aí temos as características também de personalidade inclui também as características de personalidade mas também seus conhecimentos e experiências e competências veja que aqui nós falamos de é primeiro nós falamos de convicções do gestor e aqui nós estamos colocando a questão do da experiência né da experiência veja aqui a experiência tá valendo mesmo aqui também mais ênfase e tem a força na situação pegar verdinho a força na situação que aqui pessoal é um tipo de tarefa ou problema que tá relacionado com a cultura e estrutura da organização ou seja as circunstâncias em que se está vivendo veja que quando nós temos aí tarefas simples rotineiras né a liderança é limitada se nós estamos aqui liderança na tarefa rotineira repetitiva a liderança é limitada porque aí vai predominar a liderança autocrática não tem muito espaço mas o líder pode ter diferentes padrões pode ter diferentes padrões utilizando as forças dos subordinados também tá e o líder pode ao assumir diferentes padrões de liderança para um mesmo subordinado ou não veja que aqui ele pode assumir diferentes padrões em função da situação ou das forças então mas também ele pode assumir diferentes padrões para um mesmo subordinado como assim né depende a situação que está envolvido né vamos supor o seguinte é o mesmo funcionário e você é o líder o gestor e aí você tem uma pessoa que tem lá que está trabalhando lá vamos dizer assim num processo produtivo lá vamos dizer preparando contas a pagar coisa que tem que fazer análise de caixa essas coisas tudinho aí você botou ali pessoal não tem tempo a fazer mesmo se não cumprir naquele tempo não ele é naquele subordinado naquele momento ali ele vai ser mais autocrático porque vai é a tarefa em si para fazer análise financeira pegar essas coisas tudinho direitinho agora se você está preparando um planejamento financeiro com aquele mesmo funcionário aí você vai ser mais democrático você vai ouvir opiniões mais tá então você tem aí níveis diferentes para um mesmo subordinado e aí colocamos para vocês os níveis de liderança também proporcional aí nas questões relacionadas aos níveis hierárquicos o líder no nível estratégico ou institucional o líder no intermediário e o líder operacional no aspecto estratégico ele vai ser mais pensador mais estrategista vai impulsionar mudança vai ser mais cativador vai ser um defensor dos talentos um empreendedor um guardião do negócio já no no tático ele vai estar selecionando e mobilizando as pessoas e no operacional ele impulsiona para frente os resultados e melhora os desempenhos e faz as equipes realizar influencia o meio para produzir mesmo e assim nós podemos conversar um pouquinho com vocês a respeito de comunicação que é uma questão essencial para todo líder aliás para todos nós a comunicação é fundamental e essa é a principal ferramenta do administrador é a comunicação para todo líder ele precisa porque veja só no processo de comunicação ocorre um intercâmbio um intercâmbio de pensamentos ou de informações é uma troca e é muito importante também as comunicações nas relações humanas aqui é possível compreender ter a compreensão mútua e confiança entre as pessoas se não a coisa não funciona mas a comunicação envolve a troca de ideias fatos opiniões ou emoções entre duas ou mais pessoas então já sabemos que a comunicação ela envolve sempre duas ou mais pessoas trocando fatos ideias opiniões e ela está sempre envolvida de relações inter-relações por meio seja de palavras letras símbolos mensagens ou utilizando meios de forma que faça a troca ou compartilhe significados e compreensões entre essas pessoas que estão envolvidas também podemos dizer que toda comunicação envolve transações entre as pessoas então a comunicação é um processo de passar informações e compreensão de uma pessoa para a outra e a ponte que tem que existe aí é uma ponte entre os significados já comunicamos falando com vocês que uma pessoa sozinha não se comunica ela faz reflexão mas não se comunica para comunicar tem que ter outra pessoa embora a gente possa encarar a transição de informações de uma pessoa para outra para criar uma comunicação mútua e de confiança a comunicação permuta e intercambia informações que devem ser compreendidas dentro da organização dentro da empresa precisa ter essa troca também dentro de um sistema de comunicação nós vamos ter sempre uma fonte e um destino temos uma fonte e um destino a comunicação ela sai de alguém e chega a outra pessoa então a fonte é quem envia e quem recebe é o destino então partindo aqui de uma fonte a comunicação chega a um destino porém nesse meio nós temos alguns outros componentes que podem causar interferências seja lá o transmissor o canal o receptor e isso pode ter ruídos ruídos pessoal pode ser alguma coisa assim eu estou falando mas está tendo um barulhinho aí não está tendo? está isso é o ruído em comunicação está atrapalhando você está por exemplo aí na escola aí aparece um como é que chama? um paredão aí na porta e começa a botar um som lá tudo isso é alguma coisa que perturba a comunicação mas essa comunicação essa perturbação ela pode ser das diversas formas fonte então significa a pessoa que a pessoa que emite ou fornece uma mensagem um transmissor significa o meio ou equipamento pode ser a voz o telefone o e-mail ou outras formas de codificação do canal para o canal e o canal é o intermediário que tem situado entre o transmissor e o receptor é esse intervalo já o receptor é quem recebe a informação quem capta e recebe essa informação não é a pessoa ainda a pessoa é que é o destino que é a pessoa então nós temos vou até botar de cor diferente aqui o destino que é a pessoa a fonte aqui é a pessoa para ficar bem distinto para vocês é quem vai receber a mensagem lá no ponto final e o ruído pessoal é são perturbações indesejáveis que podem deturpar ou alterar a mensagem que está sendo transmitida é alguma coisa que pode atrapalhar pode ser a redação que está escrita mal escrita pode ser a voz diferente da pessoa que não consegue você não consegue entender nada pode ser também qualquer outra forma que possa dificultar a leitura aqui pessoal nós vamos ter uma palavra chamada que pode ser colocada como interferência no sentido essa interferência que é uma perturbação de origem externa que pode influenciar de forma negativa no funcionamento da comunicação pode ser um carro de som ou qualquer outra também ou uma falta de energia e tudo mais tudo isso aí pessoal toda fonte de erro ou distorção incluída no conceito de ruído então quando a gente fala de ruído vem pegando tudo uma informação que pode estar ambígua induz a erro se você escreveu de forma que dá uma ambiguidade duplo sentido também isso aqui induz a erro isso aí nós podemos dizer que é um ruído também ou então pode ser outras formas como é que a gente consegue reduzir um pouco o efeito do ruído uma maneira que a gente tem é a redundância que na verdade nada mais é do que uma forma de repetição isso aqui o objetivo é garantir a interpretação ah professor agora entendi porque as vezes o senhor repete muito determinadas as coisas é para a gente garantir que chega aí que vocês compreendam muitas das vezes a gente coloca a informação de um jeito depois coloca ela de outro jeito fazendo uma redundância com pequenas diferenças mas colocando aí vai ter mais nós vamos dizer o seguinte que todo sistema de comunicação sempre vai ter algum algum ruído aí os seis componentes como um processo de um sistema podemos dizer que é um conteúdo do processo de comunicação é geralmente uma mensagem o objetivo é a compreensão da mensagem e assim nós podemos dizer assim que é se a mensagem não chega ao destino e se o destino não compreende não aconteceu a comunicação teve algum problema no meio algum ruído que não ocorreu a comunicação então prestem bastante atenção porque veja só o líder o administrador ele precisa muito muito mesmo de que a comunicação seja efetiva se não for efetiva não tem rumo e aí colocamos aqui alguns exemplos para vocês tanto dos componentes fonte transmissor canal receptor destino colocamos alguns sistemas e alguns programas que tem fonte voz humano transmissor aparelho telefônico canal o fio condutor ou que liga o aparelho outro pode ser o receptor outro aparelho pode ser outro telefone o destino ouvido humano e o ruído pode ser uma estática um ruído uma linha cruzada e tudo mais e lá alguns programas que vocês tem aí na TV só para sempre de ilustrar para vocês mas só que acontece o seguinte a comunicação ela não pode ter um caminho só há uma questão que tem que ser muito importante também que é a retroação ou seja o retorno que se tem e isso é importante pessoal para dar uma um sentido de bilateria de bilateria não vai sair para que a comunicação seja bilateral e que ela ocorra em dois sentidos por isso a gente sempre pede para vocês coloca aí no chat a dúvida e tal é exatamente quando o professor Jorge está pedindo vamos botar no chat não sei o que qual é a dúvida não sei o que está certo é exatamente isso aí nós estamos procurando reforçar a necessidade de retroação ou trazer as informações de lá para cá para que a gente não possa para que a gente possa saber se realmente o que está sendo passado está sendo compreendido sem isso pessoal fica um pouquinho complicado fica só um vai um vai um vai então sempre vocês vão ter aqui vai ter o emissor alguém receptor no meio um canal que nós vamos dar a nossa mensagem vai ter significados e aqui vai ter uma decodificação e compreensão do que foi passado se não houver a compreensão não houve a comunicação por isso é importante né aqui vamos marcar de outra cor por isso é importante a retroinformação ou retroação como queiram chamar para que possa ter né a gente possa ter é garantia de que o processo for ocorreu né nós temos muitas barreiras que podem acontecer também muitos entraves bloqueios né então aqui a gente pode chamar que as barreiras é a comunicação são aquelas restrições são todas opa isso aqui não dessa cor não são todas as restrições ainda não pegou pegou aqui são todas não pegou de novo então as barreiras na comunicação são as restrições ou limitações que podem ocorrer entre as etapas do processo de comunicação e faz com que nem todo sinal emitido pela fonte percorra o percurso até sem alterações até chegar no seu destino uma das formas de barreira de comunicação que vocês vão ver muito nas organizações isso aqui ó boato né boato né é uma comunicação distorcida ampliada e desviada né às vezes vocês estaltam um boato de uma coisa que não é verdadeira ou é um desvio aqui tá normalmente as barreiras né elas proporcionam uma dificuldade ou né atrapalham a compreensão das comunicações então colocamos aí pra vocês que a comunicação e barreiras né dentro nós temos aqui que uma mensagem né tal como é enviada e aqui tal como a mensagem é chega no destino e isso nós colocamos entradas né aí tem aqui os intervenientes né algumas ideias preconcebidas pode ser uma barreira pode né ou uma recusa ou uma aversão que possa ter também é outra barreira ou significado de personalizados diferentes pode ser também ou então pouca motivação ou desinteresse né ou interesses diferentes a fonte pode não ser uma fonte que se acredita muito ou então falta de habilidade de comunicação ou ter um clima adverso um grau de complexidade do assunto também pode ser outro problema bastante grande outra barreira e canais inadequados e também pode ser desgastado e tem aí os ruídos né que pode fazer interferências e os aparelhos de transmissão e recepção podem estar ruins então viram aí todas essas questões da barreira então é hora de vocês refletirem um pouco como melhorar a comunicação de gestor aí pessoal vocês discutam entre vocês né pra fazer essa reflexão aí tá bom bom também vemos aí que as organizações entendidas como um complexo de sistema de comunicação em que o gestor vai estar ou o líder vai fazer uso da comunicação pra que possa né transmitir as informações e garantir que a compreensão aconteça pra todas as pessoas porque senão a organização não funciona né informação é um conjunto de dados que possui um significado o que se diz alguma coisa tá então a e esses dados pessoal muitas das vezes eles podem ser só um conjunto de dados mas se ele ele precisa dizer alguma coisa esses dados precisam dizer alguma coisa se eles não disserem nada não é informação ainda tá então a comunicação nas empresas envolve mais do que a recepção e interpretação envolve também as expectativas de compreensão de aceitação e de ação tá então o líder né tem que pensar que ele tem que passar o que as pessoas compreendam né e buscar dar esses direcionamentos as comunicações elas podem acontecer de duas formas formais ou informais as formais pessoal é aquela que é transmitida né nos documentos formais da empresa né e as informais elas ocorrem né fora dos canais de comunicação normal então se você tem dentro de uma organização um e-mail alguma coisa assim que passa ou então ofícios essas coisas né então tá no formal agora aquela conversa que você tem em paralelo com um colega que seja dos demais né né é comunicação informal alguns assuntos devem ser tratados no processo de comunicação formal outros podem ser né informal também as informações as comunicações podem ser orais ou seja aquelas que são interpessoais ou escritas pessoal aqui né depende muito depende muito da circunstância que às vezes uma informação oral ali aquela frente a frente ela torna-se mais efetiva já a outra escrita ela é mais documental e serve mais para comprovação né e aí você tem que analisar né eu preciso você analisar as formas que você vai utilizar de comunicação para que você e também as habilidades das pessoas para que você torne efetiva a comunicação e as informações elas podem influir tanto na forma da de cima para baixo como também de baixo para cima ou seja da diretoria para o operário mas também pode sair do operário em direção à diretoria e também a comunicação ela pode ocorrer também no sentido laterais com seus colegas pares né dentro de um fluxo e esse fluxo ele é acontece dentro das organizações das mais diversas formas né e aí temos aí os nossos fluxos descendentes pode ser uma ordem uma decisão uma política um procedimento uma regra um regulamento manual ascendentes né as ascendentes nós estamos falando aí de opinião pesquisa de opinião relatórios reclamações queixas sugestões né no sentido e no caso do laterais né são os relatórios departamentais as reuniões né a interação entre pessoas ou entre grupos de trabalho ou entre equipe também é importante vocês saberem o seguinte né todo administrador todo administrador a maior parte do seu tempo ele trabalha com comunicação seja com superior com subunidade com pares ou com clientes ou com fornecedores é ele está sempre comunicando seja a comunicação interna seja uma comunicação externa mas ele vai estar sempre comunicando e esse né é uma das formas né que o administrador tem de exercer sua função então pessoal se vocês estão é ô professor eu tenho muita dificuldade de comunicar então está na hora de vocês pensarem é em se preparar para poder comunicar porque administrador precisa constantemente estar se comunicando tá e aí pessoal trouxe um esqueminha todo resumido da aula todinha nessa página tem tudo que a gente falou para vocês tá e veja que aqui nós pegamos tudo 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 colocamos aí numa tela só aliás uma tela não né uma tela desse lado aqui ó tá separando aqui tudo que se fala de liderança tá desse lado e tudo que nós falamos de comunicação está desse lado de cá forma bem bem pontual para lembrar e aí nós podemos agora começar a praticar um pouquinho né vamos à prática exercitar um pouquinho aí o que nós temos que falar bom estão preparados então vamos lá partindo do a questão aí que a gente colocou para você né partindo do que foi estudado nessa aula no seu entendimento conceitue liderança é agora é uma questão é essa questão pessoal um tantinho quanto tem um caráter muito pessoal tá beleza então vamos dar aí um tempinho para vocês três minutinhos é suficiente então vamos lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL